Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One E aí família beleza? Quem tá falando é o Mercena com mais vídeo pra vocês E nesse vídeo eu vou mostrar mais 3 carros brasileiros e baixados na fixa para os encontros Então já deixe seu like, marque o vídeo como favorito e compartilha com seus amigos Se você não for inscrito no canal se inscreva e não esqueça de ativar as notificações Pra você receber uma mensagem aí no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo Pessoal, eu já mostrei outros carros brasileiros em outros vídeos Como o Golzinho, o Astra, o Golfão E o que eu vou fazer? Vou deixar os links desses vídeos todos aí na descrição Beleza? Então depois dá uma passadinha lá e confere que é só carro top rebaixado para os encontros galera Eu vou começar aqui mostrando, olha que da hora cachorro Bem louco, um ninho, ó o modelo mais novo, olha que legal Ele tá aí com as rodas aro 17, cromadas Já todo equipado, esse aqui tá tunado, dá uma olhada galera Que legal, olha o interior do ninho Moleque, nosso GTA tá bem brasileiro E ainda tem sonzeira galera Olha aqui, depois eu vou abrir aqui o porta-malas Pra gente dar uma olhada nesse som aqui mano Que treme tudo cara Olha que louco aí o ninho Galera, no final do vídeo Deixa o seu comentário De qual carro, de qual mod você gostou mais Esse aqui é o primeiro O ninho dos novos Modelo novo Vou mostrar aqui o interior pra vocês Olha aí Olha aí, ó É Que legal Vamos fazer o seguinte, vou abrir aqui todas as portas Rapidinho Cadê? Vamos lá galera Ó moleque Olha a sonzeira galera Nossa mano, olha o tamanho desses falantes Meu Deus Isso aqui deve ser 18 polegadas Também Não tem mais porta-malas o ninho né Caraca Ó o motorzinho aí do ninho Vamos descer aqui rapidinho Só pra Mostrar aí o motor Moleque Ó o motorzinho econômico galera É A cor do ninho também Cabulosa Ó Adesivo fixo aqui Ó a parte de trás aí E a sonzeira né galera Que não pode faltar ó A sonzeira aí No encontro De carros Isso é louco Só que faz um barulho Que ninguém aguenta Moleque Vamos fazer o seguinte Vamos dar uma Eita caramba Vamos aqui Fazer um borrachão Com o ninho Com o ninho Como a gente sempre faz O ninho dos novos Moleque Se o ninho tivesse com umas 15 Né Umas rodas aro 15 Ele ia ficar socado Ia ficar socado É porque Aqui é nas 17 Caraca bicho O ninho é monstro Ó lá Vamos esperar aí Estourar os pneus Nossa Será que vai estourar Nossa Moleque Arregacei Arregacei as rodas Já era Nossa E agora pra estacionar Vamos estacionar ele aqui Caramba Nervoso hein O próximo carro Galera Também é um Fiat Uno Esse aqui é o A2010 Esse aqui já tem Um modelo 2012 Né A partir de 2012 Não sei Muito bem galera Mas Esse aqui já é um modelo 2010 Ó Só que Eu tô achando Que esse aqui Tá O aro Dessas rodas É 18 Cara Porque O ninho Ó Ele tá Baixo Mas com as 18 O bagulho fica parecendo Um trator Moleque Na moral Se fossem as 15 Aqui no máximo O ninho ia ficar Socadão aí Na fixa Dá uma olhada Modizinho Muito bonito A galerinha aí Acho que tem Mano Quem nunca viu Um ninho Né cara Um ninho desse aqui Meu Deus Vamos abrir aqui Mostrar o interior dele Ó lá Caramba Legal Muito legal Aí o ninho E também Com essas rodas Aí Ó o tamanho Das bitelas Moleque Ainda colocaram As rodas Aqui da Range Rover É isso mesmo É moleque Olha ali galera Vou até mostrar Pra vocês Ó Vou dar um zoom Aqui ó Ó lá Também Isso aqui É o que Com essas rodas Aqui De uma SUV Moleque Vamos mostrar Aqui o painel Caramba O carro Ficou parecendo Um trator Isso que eu Abaixei aí Do carro Vamos fazer o seguinte Abrir aqui todas as portas Vamos dar uma olhada Se tem motor Essas coisas Que o mod galera Eu instalo Só que eu não fico Só que eu não fico Não olho o mod Antes né Eu já vou gravando E vou vendo O que tem O que não tem Vamos lá Cadê Vamos abrir tudo Aí ó Pode ver que a parte Do motor Não abriu ali Esse aqui Tá sem som Só tá aí Na Sei lá Searam 18 Searam 19 Mano Eu não sei Não sei Só sei que o negócio É muito grande Cara As rodas Desse Desse uno Moleque Vai vendo Vamos fechar aqui E vamos aproveitar Fazer um borrachão Cabuloso Aqui Ah Esse aqui Tá até Tração traseira É cabrito Esse aqui Galera É Avisando aí O pessoal Tem um pessoal Fala Ah mas esse aí Tração traseira Não sei o que É que O mod galera É colocado em cima De outro carro Do jogo Dependendo do tipo De mod E esse aqui Tá em cima De um carro Que é tração Traseira Por isso que Né Tá aí ó Fazendo borrachão Com as rodas Traseiras Vai Vai moleque Até Nossa mano Vai cobrir Aqui hein Vai cobrir Nossa Já era Já era Ficou só no aro Aí sim Nós tá Cabuloso Nos borrachões Vamos deixar O ninho E esse O que eu vou mostrar Agora O negócio Tá perfeito Galera Na moral Dá uma olhada Nessa EcoSport É um Ford EcoSport Freestyle 2017 Meu Deus Esse Tá na pizza Meu Mas tá Socado Moleque Socado Demais Ó lá Isso aqui ó Com certeza É um Mario 17 Nossa Tá socado Demais Moleque Na época Aqui ó Em 2007 Mesmo Pô Esse carro Era o carro Do momento Todo mundo Queria ter um Desse Esse aqui É flex Ainda hein Ó Ford Export Ó Tem uma roda Reserva Do mesmo modelo Nem é Original Não ó Ó lá É o mesmo modelo Ali Das rodas Que estão No carro Caraca Mano O bagulho Tá muito baixo Moleque Meu Deus Vamos olhar aqui O interior dela Tá mexida Hein Nossa Legal Legal Vamos Entrar Entrar E Cristiano Cristiano Ronaldo É o Cara que Mano O cara que Manja dos carros Ó o painelzinho Aí Funcionando Contagírio Velocímetros Já tá com Volante Aqui De Corrida É Vamos abrir Aqui todas as Porras Vamos ver O que que tem Pra gente Certo Vamos ver O que que tem Embaixo desse Capô Cadê Ó lá O motorzinho Ali Pá É Tá legalzinho Também o mod Esse aqui Tá sem som Mas O carro Tá baixo Demais Tá na fixa Socado Socado Moleque Show de bola Vamos lá Galera Vamos fazer Aqui um Borrachão Monstro Ó Esse aqui Também tá Tração Traseira Certo Ó Vamos aproveitar Esse aqui Se eu não me engano Esse mod Tá em cima Da Dubista E o Fiat Uno Way 2010 Tá em cima Do Rabanero Certo É bom que o O pessoal Que faz É Que converte Né Os mods Eles colocam em cima Desses carros Mesmo Né Porque Tipo assim Geralmente eles usam O Blista Os carros mais conhecidos Daí não tem como Você ficar colocando Muitos carros No jogo Porque sempre Você tá trocando Né Colocando um em cima Do outro Pá Agora não Mano Utilizando esses carros Que tipo A galera Não usa tanto Daí você vai acumulando Como vocês podem ver Ali no fundo Ali ó Peraí Vamos estourar Essa aqui Primeiro Vai Vamos estourar Vai cara Vai Falta pouco Hein Caramba Vai cobrir De fumaça Vai Caramba Agora foi Agora foi Nossa Ficou no aro Também Vamos estacionar Aqui a EcoSport Daí eu vou De longe Galera Eu vou mostrar Aqueles dois Carros ali Ó Esse aqui é um Cliozinho Pode ver Um Cliozinho Ali parado Mano Né Modelo novo Tá vendo E ali Galera Ó Tem um estilo Tá vendo Esse é o bacana Aí De De Colocar os mods É No lugar de Carros Do jogo Porque daí O jogo fica Bem brasileiro Cara Certo Os carros que vão Passar na rua É estilo É gol É corsa É EcoSport É uninho O bagulho fica Bem cabuloso Mesmo Galera Deixa o seu comentário De qual carro Você curtiu mais Se foi da EcoSport Aqui socadona Se foi do Ninho Way Na Nas Dezenove Aqui moleque O bagulho tá aparecendo Um tratorzão Aqui Ou se foi esse Uno aqui Dos novo Certo Com as cromadonas Olha que show Então Já deixe seu like Marca o vídeo como favorito Compartilha com seus amigos Se você não for inscrito No canal Se inscreva Que eu faço vídeos Todos os dias Eu vou ficando por aqui Valeu Muito obrigado a todos E até o próximo vídeo Fui